Música Alô amigos do Querência Rodeio, eu sou o Gilson, presidente da 23ª Festa do Peão, da 3ª Expo Bilac, que acontece do dia 15 ao 18 de abril, abertura oficial no Rodeio no dia 15 de abril, com queima de fogos, com a banda Caipira Country, no dia 16 Rodeio Oficial, com a banda Moniose Mariano, no dia 17, sábado, Rodeio Oficial, com a banda Léo e Júnior, e no domingo, dia 18, encerramento com queima de fogos e Luiz Guilherme e Daniel. A entrada é franca todos os dias, os locutores serão Júlio César, Vaguinha Animal, Billy Branco. Alô amigo da Querência Rodeio, aqui quem fala é o Val, o vice-presidente da 23ª Festa do Peão de Boiadeiro de Bilac. A festa vai acontecer do dia 15 ao dia 18 e somente peões convidados. Boiadas contratadas somente as melhores da região, Márcio Ventura, Fábio Vargas, de Patrão de Barbosa, Boiadas do Dadi de Bilac, Boiadas do Galego de Guaraçaí, do Denilson de Clementina. Venham todos participar, entrada franca todos os dias. O nosso muito obrigado.